Em São João do Oriente, uma mulher que dirigia um carro teria perdido o controle da direção e o veículo foi parar dentro de uma lagoa que fica às margens da rodovia. Algumas pessoas que passavam pelo local pularam na água para retirar a mulher de dentro do veículo e ela saiu com vida. Esse caso aconteceu na manhã de hoje.